E hoje tá assim pessoal, a filha do Amarada, como vocês estão vendo aí, menos gente hoje, né, o tempo tá lá pra chuva, aí muita gente hoje não vem comprar, não vem vender, mas tem bastante animais aí pra vocês que estiverem interessados em comprar, né, deixar um forte abraço aí o pessoal, vem a Adriana e vem ajudando, no Via Pi, eu deixo sempre na tela aí, eu deixo um forte abraço a Dilma, a Adriano, e eu deixo um forte abraço também ao seu Zé Batista, da cidade do Amarô, que tá na cidade de São Paulo, sempre acompanhando aí, me ajudando também, me apoiando, seu Zé Batista, da cidade do Amarô, Pernambuco, tá lá na capital de São Paulo, hoje tá assim pessoal, maiormente temendo, né, ele manda chuva, muita gente não vem, tem que tá pra chuva hoje, tá no Brada, eu vou fazer a pesquisa aí pra vocês aí, do gado e depois eu volto pra A. pros animais aí, deixa eu ver se eu vejo o professor Sagadinho aqui hoje, bom dia, vamos lá, com essa arginha aí, ó, garrotadinha boa aí, ó, garrotadinha boa, com essa garrotadinha argão, garrotadinha boa aí, dois mil, né, a partir de dois mil, né, dois mil já comprei, já, a partir de dois mil pessoal aí, ó, deixa teu contato aí, argão, pra quem tiver interessado, nove, nove, vinte e quatro, zero, quatro, cinquenta e dois, fala argão, pessoal, é WhatsApp também, aí, a partir de dois mil, e esse pintado aí, argão, esse roxinho aí, dois duzentos roxinhos, deixa ele sair aí pra gente ver, pessoal, deixa ele sair pra gente ver melhor o roxinho, tem um roxinho bom aí, esse aí, ó, dois duzentos esse roxinho, é bom, bom de primeira, deixa eu dar uma mexida aí pra gente ver aí, apertado, né, assim, pra mexer aí, roxinho bom aí, dois duzentos roxinhos ali, ó, é bom, bom de primeira, não sei se pode ver aí, ó, é, cuidado, ele tá ali na, no fim da coisa aí, ó, dois duzentos, o outro lado também deu, é, o mesmo preço, o mesmo preço, deixa eu mostrar pra vocês verem aí, ó, a partir de dois, boa nova, dois, dois duzentos, vai, variado os preços, né, esse aqui também, é, de aqui também, ó, o mesmo preço, pessoal, o mesmo preço, ó, é, de aqui também, a partir de dois, dois duzentos, deixa eu mostrar aí pra vocês o gado aí, tem mais um gadinho aí, ó, um bezerro aí, ó, Marcelo, tá por aí, bom dia, Marcelo, trouxe gado pra vender hoje, como é esse gado, Marcelo? A mil e novecentos, a mil e novecentos, aí, ó, então, amigo, lá, para mil e novecentos reais aí, só vocês virem pra negociar, né, todo domingo aí tá aí vendendo, e não sabe, tá aí passinha vendendo gado, se tiver interessado, só você comparecer pra negociar, cuida aí, não tem contato pra deixar não, mas toda semana ele tá sempre vendendo, ou é ele sagadinho, se você quiser comprar, né, se o Manuel tá ajeitando aqui, uma parede de boi aqui, olha aí, ó, olha essa parede, seu mano, olha essa parede, ó, sete mil, sete mil, e nós juntamos aqui, ó, tá juntando os dois, sete mil reais, deixa eu ver se eu beijei o professor sagadinho aqui, se ele veio, ele veio ainda, sete mil a pedida, tem dois boi bons, só bem, dois boi bons aqui, ó, o dono não tá, não sei se o preço a você, o dono não tá, pessoal, desse dois boi, grau, dois boi não grau, não tem ninguém, o rapaz informa o preço, né, aí não tem como eu falar o preço pra vocês, dois boi, deixa eu seguir aí, hoje tem pouco gato também, muita gente também vendia hoje, hoje tá mais fraco, bom pão, amiga, carota boa, um mês, um mês que agarrar ótimo, dois seis seis cinquenta, é bom, um carro tá da boia, topado aí, a dois mil seis seis cinquenta, deixa aí, tem um contato pra deixar ou só na filha mesmo? Só na filha, né, só na filha, o contato tá sem, tá num choque mais não, né, perdeu o contato, perdeu o contato, só na filha, pessoal, aí, ó, se tiver interessado aí, paguecer pra negociar, não é? É isso aí, deixa eu continuar lá, a PC dos bode, do gado ali embaixo, ali pra gente, deixa eu ver se eu vejo o professor Saradinho também, ali embaixo, a gente vender, comprar, comprar, olha lá, patrão, deixa eu ver, deixa eu ver se eu vejo, deixa eu ver aqui, a maior metafia do bode, né, e pra Gilson desarreio, pessoal, fazer um pouco de desarreio, e pra você que estiver interessado, mas Gilson, bom dia Gilson, primeira de luxo, primeira de luxo, como tem esse chapéu aí Gilson, os preços são chapéu, de pra gente, começando esse de cima, 35, 35, esse preto, esse aqui tá de 15, 15 reais de paia, 42, 42 de ovo, 30 reais de criança, 30 reais de criança, aí ó, chapéu, 60 esse aqui, 60 esse aí, pra adulto, cadê esses peitos agora, pra botar a roça, 270 com o reboi, o reboi, onde tá o nosso desse aí, o reboi, 280, vamos junto, a abeçada e o peitoral, só ele, 280, só o peitoral, 220 a cabeçada, 220 a abeçada, pra proteger o boi no mato, o amigo Gilson desarreio, deixa eu seguir aí, é tanto que o arreio, você encontra o amigo Gilson, eu vou deixar o contato dele aí, todo domingo ele tá aí, vendendo, negociando, todo domingo, você pode comprar, no domingo, a filha do camarada, ele não faz rapão não, e faz por comenda também, né Gilson, deixa eu ter um contato aí Gilson, pra quem tiver interessado, fazer por comenda, DDD 81, 82, 90, 46, 51, pronto, é só você ligar pra negociar, todo domingo ele tá pegado, e dá uma naceira, forma de eixo, ô Gilson, onde tá uma forminha de eixo dessa, aí, 40 é, isso né Gilson, nem ferruja não, então, tudo aí tem aí, e você precisar, não tem, é pra tá na, faz a prensa também, faz a prensa também né Gilson, e daí a prensa, já vendi isso já, foi a outra, entregar, tá certo, tá certo, valeu Gilson, obrigado aí, deixa eu seguir aí, na pesquisa e do, deixa eu ver o movimento aqui da, da feria do bode, eu queria deixar um abraço aí, pra minha família que tá, lá no Siquipianga, minha avó, em Poligina, aí minha família do Recife, meu tio, o Roque, tá trabalhando lá com o Muki, Júnior, Marco, meu primo João, um amigo meu lá de Itaubas, agora também, Neto, pronto, a todos né, um abraço aí, a todos da família né, valeu, obrigado aí, a Chácarra de Cristo, já é dentro aí também, pronto, na hora, deixa eu ir, abraço aí, olha eu, o professor Sagadinho aí, ele vai responder, a questão da sua ração aí, pra você ficar bem informado, né professor, eu também, você entendeu professor, o gado dele tá no, ah, ele tá no, 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 semi né, tá bom, aí, como é que faz uma ração boa pro gado, professor? Ele tem que, tirar o dinheiro do bolso, ou da conta bancária, investir em ração pro rebanho, e ração é essa, é saber? É, proteica energética, já, isso aí já fica pra trás, porque, semi confinamento, o animal tem que comer, pelo menos, um por cento, do peso rico, animais de nove arrobras, eles já estão chegando, perto de trezentos quilos, eles tem que consumir, por volta, em três quilos de ração, balanceada por dia, cada animal, se são vinte animais, sessenta quilos, de ração, o mais importante de tudo isso, não é o teor de energia, de proteína, dessa ração não, é o horário que a ração é oferecida, para os animais, se for às nove da manhã, entre nove e nove e quinze, porque o boi tem uma rotina extrema, ele não pode passar do horário dele não, o rumen do animal, é a coisa mais fantástica que existe, no rebanho, de produção de carne e leite, é justamente o rumen, pegar capim ruim e transformar em energia, em produção de leite, em músculo, em carne, que é o que paga a conta, sal mineral é pouquinho para a boi, se eu fosse um deputado do estado, ou do Brasil, deputado federal, eu ia proibir dar só sal mineral a boi, porque boi lambe hoje, não lambe amanhã, proteína que é energética, o boi já come todo dia, um proteinado também, mas isso aí é pouca coisa, para quem quer velocidade de crescimento, no rebanho, e se você não quiser diluir, custo, aí você dá sal mineral, mas se você, compra um rebanho caro, e vai trabalhar com ele, com ração fraca, pastagem fraca, verde, ele demora mais tempo, para chegar né, ele vai atrofiar o rebanho, o tempo passa do mesmo jeito, e o dinheiro não volta nunca, não volta nunca, tem que intensificar dinheiro no boi, para ganhar dinheiro nesse boi, e ração é essa professor, diga aí, é uma ração com 14% de proteína, fubá de nigo, xerém de nigo, 30% de energia, micro e macrominerais, e servido na hora certa, água boa, para esses animais, e pronto, pastagem, não é só folha pura não, porque aqui, ninguém tem pasto excelente, a gente nem condição climática tem, para ter um pasto de primeiro, mundo, nós não temos isso aqui, pasto irrigado, adubado, corrigido, solo corrigido, a gente não tem nada disso, isso é a realidade da gente aqui, então, o que é que resta, ração no coxo, na hora certa, e tem que ser 1%, 1.3% seria mais interessante ainda, porque a partir de 1.6%, ele vai substituir o pasto, por ração, ração de armazém, ração balanceada, ração paralada, comprada, aí a base dessa ração, concentrada é milho, milho, milho justamente, ele começa com 0, 5% do peso, animais de 300 quilos, comendo 1,5 kg, e depois dobra isso aí, porque ele vai ter que mudar toda, a rotina, juntamente a flora criminal, que é, celulolítico vai passar a ser, aminolítico, aí bota o milho, ou bota o xerém do milho? farelo de milho, xerém de milho, farelo de soja, farelo de algodão, garoço de algodão, tudo isso entra, ingredientes tem muito, traçado, traçado, tudo traçado, tudo misturado, traçado, braçalmente, porque se ele não tem 400 poes, não precisa de maquinário, para isso é tudo feito, pesando a ração, pesando, traçado, bem traçado, tudo tem que ser no peso, professor, e usar 4% de núcleo, ou 1% de premix, ou 10% de decamix, tem tudo isso, no processo de produção, aí ele pode acrescentar, mais alguma coisa aí, probiótico, pré-biótico, tudo tem no núcleo, e isso é extremamente importante, para nutrição animal, para o crescimento, para o animal desenvolver rápido, né? Exatamente, para cada real investido, no boi, ele pode retornar 2 reais, 5 reais, 15 reais, vai mudar, dependendo do manejo, e for dar o animal, modificador, informeco, essas coisas, em bezerro, tudo bem, mas em boi grande, não, a partir de 20 vezes de idade, o rebanho adquire imunidade, contra os endo e ectoparasíticos, e essa história de semi-confinamento, semi-intensivo, extensivo, hoje não existe mais não, quando eu fiz o curso, que eu terminei em 2004, isso aí estava na moda, hoje mais não, hoje se fala em quantidade, de concentrada ingerida, muito mais ração potente, o animal que ingere, e na quantidade correta, porque uma dieta de mantença, o animal nem cresce, nem gora, e é cara a dieta de mantença, é verdade, você usa, todo o alimento, todo o alimento, que a gente usar, para os seres humanos, para os animais em geral, ele é mais eficiente, para manutenção, do que para ganho, ou produção, é verdade, a eficiência, de qualquer alimento, é 65% para mantença, e 35% para ganho, quando você dá, um quilo por dia, o animal não leva quase peso, mas se você passar, um quilo de 300, um quilo de 600, dependendo da formação, aí o crescimento, é assustador, já desenvolve, rápido, aí fala para esse cidadão, isso aí vale para todo mundo, que trabalha com isso, se você entender, fala para o senhor João Batista, que é assim, investir no boi, para ganhar dinheiro nele, porque senão demora muito, um confinamento, ele não está em confinamento, em 80 dias, faz o que uma boa pastagem, faz em 5 anos, a diferença está aí, agora, o gasto é extremamente mais alto, gasta muito mais, mas o boi chega muito mais rápido, e o boi chega muito mais rápido também, não, veja só, de 480 dias, de 500 dias, você baixar para 70 dias, é muita autonomia, é muita autonomia de trabalho, demanda investimento, para isso, de determinação, rotina, o boi é um bicho, que gosta de rotina de maelo, tem horário para tudo, no rumo do boi, tem um palmo de líquido, aquele líquido, tem um pH, que é 6.5, se baixar para 4.5, 4.5, o boi já tem morrido, o pH do rumo, é 6.5, 6, tá bom, 6.5, até 5.5, se ele baixar, para 5.4, o boi já está com acidose, e ele vai morrer, vai morrer sem respirar, é isso aí professor, tem que ter cuidado, tem que adaptar o ruminante, o suíno é diferente, a ave, o cavalo, porque a digestão dos ruminantes, é através de bactérias, é bactérias, é verdade, é impressionante, valeu, valeu, até a próxima aí, tá respondendo aí, cuide da boiada, cuide da boiada, tira o dinheiro do bando, que o dinheiro não gosta, até vou deixar o contador dele, para você conversar com ele, porque o boi deixa 3% ao mês, até 15% ao mês, livre de tudo, agora tem que saber como é que vai, é isso aí, valeu professor, obrigado, o movimento está feio de bom, olha o movimento está feio de bom, né, vou pegar, e a, o galo levando ela, está feio de feliz, mas ele está, Josvaldo Sagarinho, Josvaldo, hoje, uma presença, maiormente está mais, hoje, né, está mais fraco, as da chuva, muita gente vê, né, você, não dá um, as negadinhas dessa, a 330, a 330, 330 aí, olha o seu Josvaldo, 330 aí, a gente precisa, e ainda, deixa aí, 330 a pedida, essa borregadinha, boa na medida, deixa eu seguir, amachar para vocês aqui, pessoal, olha lá, deixa eu levar, amachar para vocês aqui, beleza, boa das ovelhas, e aí, beleza, bom dia, tudo bom, e dá uma olhadinha, uma prontezinha, tá vindo de gavazinha, tá vindo de gavazinha, entendeu, já fiz a casa lá, ah, graças a Deus, é, graças, ah, seu Manelo, graças a Deus, é tudo certinho, graças a Deus, né, isso aí, deixa eu seguir, isso aí, a vinha barata de hoje, a vinha barata de hoje, a 200 reais hoje, olha, asa boa aí, a 200 reais, a vinha, boa de primeira, tem um indivitório também, ele vem depois e hoje também, olha, patrão, asa maior, a partir de, onde tem aí, meu patrão, a dessa, 150, 150 reais, tem um preço vender ainda, 150, mas tem um preço vender, pessoal, olha, deixa isso aí, olha, ou seja, e 150, mas tem um preço de vender, tem uns bodinho também, esses bodinho, meu patrão, tá pedindo, quantos três? 800, 800, 800 reais, 800 reais, a pedida, né, você vai negociar, o proprietário, dos bodinho, não tá negociando, é bom, bom de primeira, pediu, quantos dois, vai do cidadão aí, vendeu? vendeu, aí é do cidadão, agora ele, agora ele, ele quer botar o preço, agora ele, bota o preço, não entra, 1.200, 1.200, 2, 1.200, 1.200, 1.200, bom, não é medida, 1.200, aí vem dos dois, já, tá bom, deixa aí, não precisa aí pagar, a boa de comprar, a boa de comprar, e vai, pagar aí o menino, bom dia, meu patrão, bom dia, a dinha dessa, meu patrão, aí a 180 e 200, a parte de 150, 150, 180 e 200, você chegar, você vai negociar, vai pegar um, vai negociar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, bom dia, estou bem, graças a Deus, e você? Estou na mesa, graças a Deus, isso aí, isso é importante, deixa eu seguir na pesquisa, não, estou só procurando o preço, e chega na, e pessoal, o senhor da porteira, você compra a porteira de óleo dada, já a drobradiça de fechar, pessoal aí, veja aí, não passa, não passa o V embaixo não, nem o V, nem a churra, a porteira, olha o seu nego, ele faz por emenda, é só você chegar para, onde está um, onde está a porteira dessa? 650 a parede, 3 metros, é 3 metros, 650 reais aí, a parede pessoal, as duas, as duas, a drobradiça, 650, a tabela de fechar ali, e também, talba, e esses morão, a 120, a do morão desse aí, para a porteira, 2 metros, 2 e 40, 2 e 40, 12 por 12, 12 por 12, 120 a da 1, e essas talba? As talba é 10 reais, cada uma, 10 reais, a da 1 a talba, 12 por 2 e meio, 12 por 2 e meio, 10 reais a da 1, pessoal, tem mais porteira, mas é a mesma ali, é, 2 metros aí, vai ser 2 metros, 2 metros, quanta é 2 metros? 450, 2 metros, a da 1 pessoal, 2 metros, 450, se tiver interessado, deixa seu contato aí, 995, 26, 16, 03, 995, 26, 26, 16, 03, 03, o seu neto, da porteira, é só você ligar, para negociar, porteira, tábua, morão, oxipa bode, oxipa bode, é a 100 reais, seu neto, a 100 reais a unidade, oxipa, 10 animais, o mesmo, é só você ligar, para negociar, tá aí, ó, pronto, pronto, um para, um para, um para abraço, é, um para os negrinhos, ó, tá caro, tá, hoje tem, a filha deu mais fraca, hoje, né, tá mais fraca, hoje, e chovendo, muita gente não veio vender, nem veio, não consegui, ó, bota a perada de luxo, aí, ó, veja aí, ó, bom dia, meu padrão, bom dia, meu patrão, não tá, adiantado esse luxo, viu, olha, vai caderno, vai caderno de luxo, 150 de luxo, aqui, ó, só o mila, só o mila, só o mila, boa, boa, boa primeiro, de luxo, 650 de cascada, aqui, não, 650, não foi outro, né, 4, não foi outro, aí, a 750, boa, topada, mesmo, tá, topada, deixa eu pegar as negadas, ó, as negadas, aqui, ó, bom dia, meu patrão, a partir de, onde tem hoje, as negadas? 250, 250, 250, 250, já, ó, a partir de 250, vai negociar, as negadas, boa, ele ia para engorda, tudo graudão, até uns biscoitos, bem no meio, você chegando, você vai negociar, deixa eu pegar, na pesquisa, e da feira, aí, no meio do povão, aí, pessoal, mostrando para você, é bom aí, as negadas, boa, topada, aí, não tá negociando, deixa eu ver, onde tem tapidinha, essa ar negada, tapidinha, onde tem essa ar negada, meu patrão? Tá pedindo, foi, foi, você comprou, aí, foi, compra, você comprou, a boita comprada, chega aí, deixa eu seguir aí, isso aí, abre aí, abre aí, meu patrão, tá pedindo, um, 800, 800, tarjua, 800, tarjua, abri aí, 800 reais, a pedida, tem mais, tem mais bicho aí, para negociar, deixa eu pegar, o movimento, e dá, tá, a negada, tá pedindo, quantas duas? 650, 650, nas duas, vai tá preso aí, 2 cm, 2 borrega aí, 650, vai tá preso, ela tá pedindo aí, 2 borrega boa, deixa eu pegar, eu movimento, deixa eu seguir, porque hoje, menos animais, menos animais, só escurrar, tem maior quantidade, a animais é maior, né, dá para dar uma, essa borregadinha, uma patrão, 280, 280, borregadinha, 280, ali no escurrage, tem muito animais, pessoal, no escurrage, de grande quantidade, mas no meio do povo, muito tempo, Deus abriu a boca também, tá pedindo, quantas duas, 900 reais, aqui nós dois, a pedir 900, as duas, 2 borrega boa, ali também, quantas essas borregas, meu patrão, quantas borregas, a 600, paredinha, a 600 reais, paredinha, é boa aí, 600 reais, paredinha, boa topada, né, deixa eu pegar, esse alho, vai meu patrão, beleza, deixa eu seguir, hoje deu menos animais, menos gente, pessoal, e quando a chuva, tá chovendo bastante, tem muito assim, no escurrar, tem muita quantidade, pra você comprar, no escurrar, no escurrar, tá tudo cheio, escurrar dos bolos, das ovelhas, e a mesma coisa, eu não gosto de ver no escurrar, não é só o maior preço não, no escurrar, se ganhar palmeiras, é pra opa, e ó, vai meu patrão, bom dia, como tá a negadinha dessa, meu patrão, 240, 240, boa topada, boa primeira de Uxei, 240 reais, todo domingo, tá na feira vendendo, todo domingo, ele tá aí, as negadas boas de primeira, vão aí, os animais, olha o idade, valeu, obrigado aí, deixa eu seguir, a palma, José pro opa, e ó, José pro opa, tá com o bode, mesmo bode da semana passada, bode, meu patrão, bode, esse bode, meu patrão, tá amarrado demais, tá amarrado demais, você pediu, quanto bode? e cem reais, e cem, eu vim com oitocentro, ele dá setecentro, você vim com oitocentro, ele dá setecentro, eu vim com oitocentro, ele dá setecentro, aí, eu monto cem reais, ele tá fazendo negócio, bom, bom de primeira, meu patrão, eu vim com a minha minha, minha de Itamaracau, ontem na ciranda, foi, eu vim, mas tá, muito paço, eu vim não, foi o show, foi bom demais, saia de Zeca, lá, dançando ciranda, foi louco, foi muito, foi, e uma lembrança, o Egito, o Otumora, o Egito, eu vou falar, o Olapoto Moura, beber e comer de gás, não diga, não diga coisa dessa não, você é meu amigo, aí vai pra pousada dele lá, se Deus quiser, se Deus quiser, um dia pra ti, uma lembrança pros seus amigos, meu filho tá em São Paulo, não chegou ainda não, não chegou não, chegou não, tá lá ainda, tá lá, chega amanhã, se Deus quiser, vem de morar, eu tô com saudade de tudo, tá em São Paulo lá, passeando, é verdade, uma lembrança, Paulo Anania, Paulo Anania também, obrigado que o senhor Bidias, segue você, deixa um forte abraço pra galera aqui também, Rodolfo, dá com os sonhos, a melhor construção aí que com o Maru é Rodolfo, e Carlinho que é o gerente dele, e a família tudo atende bem, tudo atende bem, é isso aí, valeu, obrigado aí, até a próxima aí, e tem um feijão verde pessoal, feijãozinho verde de boiado na hora aí, no grau mesmo aí, bom dia meu patrão, onde tá o rio de feijão, a 14 real, a 12 reais de boiado, a 12 reais de boiado, e não apareceu, o gilmo, 5 reais o gilmo, pessoal, o rio de poeta é um real, o rio de poeta é um grau, o alface, o alface, baixo de 4 reais o quilo, vando, o mato doce, fala pra ele que aqui tem migo também, tem migo também, né, aí, amiga, amiga, amiga a vontade, e tem, na feijão, bem barato, o preço, pra negociar, né, baixo de 4 reais o quilo, baixo de 4 reais e o alface, o alface é 2, 2 reais o alface, o pé do alface, e assim, pode pagar o que a gente tá feita, é, pode agitar o preço, agita o preço, esse milho é seu também? é nosso, onde tá o milhão então? 35 a mão, 35 a mão, e a unidade? a unidade é 1 real, 6 é 5, a unidade é 1 real e 6 é 5, pessoal, 6 milhão por 5, aí ó, só você chegar aí pra negociar, feijão verde, migo, tudo você encontra aí, até tarrafa tem pra vender, né, uma dessas tarrafas, matrão, é do rapaz, né, ele tá, não, ele dá uma saídinha, deixa eu seguir, pessoal, encontrei de tudo aqui na fila, uma garota, ferramenta pra trabalho, inchada, machado, foice, serra, deixa eu seguir, eu vou mostrar pra vocês aí, temos a fézinha da manhã, tem a chica barateiga aqui, ó, bom dia, meu patrão, tá no meio hoje, a 30 reais a mão do meio, tá mais barato aqui, e esse irmão tá ontem, 40 reais de irmão, de irmão grandão aí, gigante, a manhã chega, meu patrão, onde tá aí, 2,50, é o barateiro da manhã, 2,50 que dá manhã, chega aí, feijão verde, é assim, tudo você encontra, deixa eu seguir, deixa eu seguir aqui, seguir na movimenta aí, e você, outra base, coisa, peixe, peixinho aí, olidade, machê, aqui tem, tem pamã, manguzá, e, tem a dente, meu nome é do vídeo, a dente, na feita, e, ó, tudo produto olidade, deixa eu seguir, pra ir pro suíno, suíno, olidade, bom dia, a bandeira, meu patrão, como tá o suíno aí, meu patrão, 7, 16, 15, tem todo preço aí, 14, a partir, 14 reais suíno, a 12 reais, 15, 16, essa missa tá, onde? 25 aí, é 25, é uma, e 24, e 24 essa aqui, essa é a missa, pessoal, a gente, 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 na hora, suíno, olha a idade primeira, não deixa eu seguir aqui, tem uma poeiga aqui, e aí meu patrão, bom dia, não tá a poeiga? 25, 25, a bandeja, a bandeja, tem um abate, um abate, 2 reais a unidade, e a banana, 4 e 3 reais, a palma da banana aí, abate, e aí meu patrão, não tá o reginho aí hoje? Reginho, o aga aí, opa meu patrão, irmão, manteiga, água de tacho, tem guiça, bolo, tem boga, tudo você, vamos mostrar hoje o queijo, onde tá? 32, 32 reais o queijo aqui, 32 reais o queijo, 32, manteiga 15, manteiga 15, e a manteiguinha de garrafa, e a manteiguinha de garrafa, onde tá? 10 reais, 10 reais, é isso aí, valeu, valeu, obrigado aí meu filho, eu sigo aí, vou mostrar pra vocês, o movimento, bora meu patrão, tudo bom né? Vou mostrar o movimento, tem bugacha aqui, buracha, hambúrguer, e você chequeijo, e tem mais arno de suína, e a suína, olha, vamos bater uma bonita, vamos montar o suína aí hoje, 15 reais, e a suína, olha ele, 15 reais, e a linguiça, 22, e tem um torcinho também né? o torcinho é 10 reais, o torcinho é 10 reais, pessoal, aí ó, fazer torreio aí, 10 reais, torcinho, bom de, olha que idade, deixa eu pegar aí, pro outro menino, e mostrar pra vocês aí ó, o amigo Betinho, 15 reais Betinho, a 12 reais, a parte 5, a parte 5, a 12 reais, amigo Betinho aí ó, tem frango, tem um suíno, só você chegar pra negociar, do outro formato, tem um suíno, Obrigado.